E olha só o que a pista molhada provocou na avenida 10 de dezembro, foi ali no viaduto da avenida Brasília. De acordo com testemunhas, além da água, a água que estava na pista, a velocidade foi outro fator determinante para que o acidente acontecesse. O motorista estaria em alta velocidade, ou em velocidade pelo menos bem acima daquela permitida no local. Ele ia entrar ali na BR quando o carro rodou e ele acertou a mureta que divide as pistas. O carro, você viu ali, ficou com a frente toda arrebentada. O Tonatan Marcos Tobias, de 18 anos, cortou o rosto em vários lugares, além de ter sofrido uma batida muito forte no peito e também na barriga. Ele foi internado em estado grave na Santa Casa. De acordo com o SEAT, a situação da vítima inspira muitos cuidados. Mais um acidente e uma coisa que chama atenção. A idade da vítima, um rapaz de apenas 18 anos de idade, como a gente sempre fala aqui, essa garotada é a maior vítima dos acidentes de trânsito.